Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou seu apresentador Miguel Galuti Rodrigues e estou aqui hoje com os meus belíssimos co-apresentadores Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e João Galuti Rodrigues, diretamente de Itu, em São Paulo, desta vez, nesta belíssima quarentena. Então vamos lá, Gui, como é que você está se sentindo hoje, nesse nosso sétimo episódio do Boleiros de Humanas? Alô, alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver, escutando nesse mundo mundial, mais uma vez um prazer enorme estar aqui, e sou muito animado para falar hoje sobre o clássico da Cidade Eterna. Olá, Miguel, olá, Gui, tudo bem? Caro ouvinte, é um prazer estar aqui de novo, vamos para mais uma, agora mais um clássico aí, para ficar de costume, né, a gente tentar voltar sempre a falar dos clássicos de futebol, demorou para voltar a falar de futebol nessa vez, mas estamos aqui de volta, vamos nessa. É isso, e o importante é que voltou, e como sempre, nós estamos aqui continuando nossa série de clássicos a cada quatro episódios, vamos ter um episódio de um clássico relevante, dessa vez o Gui já deu um semi-spoiler, vamos falar sobre o clássico da Cidade Eterna, ou seja, o clássico de Roma, para os que não conhecem o clássico da Capital, temos a equipe da Roma e a equipe da Lazio, um clássico que eu particularmente gosto muito, hoje estamos gravando aqui no dia 17 de outubro, acabamos de ter o clássico entre Milan e Inter, outro clássico imponente do futebol italiano, vitória para o meu Milan, aqui cometendo aquilo que a gente faz questão de não cometer, mas faz parte, fazendo aquele jargão. Então, falando aqui sobre o futebol italiano, é um clássico muito interessante, que tem história, times que são... a Roma ainda não é, mas a Lazio já é um time centenário, e dois times importantíssimos, não só no cenário nacional italiano, mas também no cenário continental e até mundial, tudo bem que não são aqueles times que estão no pelotão de frente da Europa, mas são dois times bastante importantes, Roma e Lazio. Então assim, sem mais delongas, passando agora para o nosso primeiro bloco, o kick-off, para falar sobre o derby de la capitale. Sejam então bem-vindos a mais um kick-off desse nosso sétimo episódio do podcast Boleiros de Manas, lembrando que você está ouvindo o programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Nesse nosso segundo episódio da série sobre clássicos de futebol importantes, que tem certa relevância no mundo das ciências sociais, estamos aqui debatendo o derby de la capitale, que é o clássico jogado entre a equipe da Roma e a Lazio, duas equipes de Roma. E toda vez que nós debatemos um tópico que tem uma conexão com a Itália, eu já sinto aquele fervor, que eu tenho aquela conexão com a Itália e eu sinto grande prazer em debater isso. Mas por esse nosso primeiro tópico, vamos começar aqui com a exploração do nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente em Toronto, no Canadá. Então, Gui, por favor, explique como foi a fundação da Roma e da Lazio. Exatamente, vamos começar aqui, então, falando sobre como surgiu a Lazio e como surgiu a Roma e como ambas as equipes estão conectadas, mais uma vez, impressionante como esse cara fica aparecendo no programa, como esse clássico está diretamente ligado a Benito Mussolini, o ditador fascista italiano. É isso, né? Porque, convenhamos, se, igual a frase do Gary Lineker, o futebol é um jogo de 11 jogadores contra 11 jogadores, no final quem sempre ganha é a Alemanha, o Boleiros de Humanas é um programa dos apresentadores, no final, nós sempre falamos sobre Benito Mussolini. É isso, convenhendo. Exatamente, exatamente. Então, como o Miguel já meio que falou no começo, vamos começar com a Lazio, que foi fundada bem antes da Roma, na verdade, quase 30 anos antes. A Lazio foi fundada no ano de 1900. Ela foi fundada, na verdade, como a Società Política Lácio. Lácio. Como é que é, Miguel? Vou ler isso pra mim. Società... Ó, você tá com uma pronúncia muito espanhola, cara, muito portânea. Tocetà Política Lácio. É, a Sociedade Atlética, você traduziu bem aqui no nosso documento, Lácio. É isso, tá certíssimo. Como parla o nosso Miguel, hein? Então, a equipe foi fundada, na verdade, no bairro romano de Prati. E o nome do clube faz referência à região administrativa italiana, onde a capital Roma está situada, que é a Lazio. Justamente, a Lazio seria como um estado brasileiro, como São Paulo, ou Paraná, ou Espírito Santo. Seria realmente um estado. Então, a primeira partida oficial da equipe foi disputada em 1902, contra outro time da cidade, chamado de Virtus. A Lazio venceu essa partida por 3x0. E em 1910, o clube criou oficialmente seu departamento de futebol profissional, porque antes jogava mais partidas amistosas no amadorismo. E até a criação da Série A italiana em 1929, a Lazio chegou à final do Torneio Nacional Italiano, que teve diversos nomes e formas até se tornar justamente a Série A em 1929. A Lazio chegou à final do Torneio três vezes. Mas nenhuma dessas vezes a Lazio foi campeã. Na temporada 1912 e 1913, ela foi vice para o Provercelli. E em 1912 e 1914, foi derrotada pela Casale. E em 1922 e 1923, perdeu o campeonato para o Genoa. Inclusive, fazer um adendo aqui, vocês sabiam que o Genoa, essa equipe, é a quarta maior campeã da Série A? Sabiam dessa? Tem nove títulos da primeira divisão. A gente vai entrar ainda nas estatísticas, mas para dar um spoiler aqui, a Lazio tem dois Scudetti, que em italiano i já é plural, e a Roma tem três. Mas o Genoa tem nove e tem uma rega no futebol italiano, não é como no Brasil. O time brasileiro coloca estrela para tudo, é só olhar a camisa do Vasco da Gama. Centenas de estrelas. Não fale assim no Vasco. Eu gosto do Vasco, tudo bem? Eu gosto, sou a favor do Vasco. O Atlético Goianiense também tem muita estrela, Taus. Mas o time brasileiro coloca estrela para o que ganhar. Ganhou o campeonato Copa Verde, coloca uma estrela ali. Mas na Itália, só põe estrela quem é campeão dez vezes. Ou seja, o Milan tem uma estrela. Por quê? Porque foi dezoito vezes campeão no campeonato italiano. Tem uma estrela. Quando ganhar o vigésimo, vamos torcer para sair logo, mas quando ganhar o vigésimo, vai ganhar a segunda estrela. E é nesse... O Genoa, por exemplo, tem nove. Ou seja, se o Genoa, porventura, algum dia... O Genoa está mais fraco hoje em dia, mas se algum dia chegar o décimo Scudetto, Scudetti, daí eles vão ter a primeira estrela. Então é isso, o Genoa é o quarto maior campeão italiano. Isso aí é uma pergunta que poderia ter saído do nosso shootout, mas já estou dando aquele spoiler total aqui. Convenhamos. Continui, Gui, por favor. Exatamente. Mas então é importante ressaltar que, então, pré-Série A, então, pré-1929, esses campeonatos quando eu disse que a Lazo foi vice, não envolviam a Itália inteira. Somente eles concluíram algumas regiões do país. É como se no Brasil só o Sul e o Sudeste disputassem. Mas quando a Federação Italiana de Futebol criou uma única liga unificada, em 1926, a Lazo foi incluída na Prima Divisione, ou atual Série B do país. Então a Lazo começou na segunda divisão, quando os campeonatos foram unificados. Mas foi justamente no ano seguinte, em 1927, que surgiu a Roma, que tem uma história de fundação completamente diferente, agora se envolvendo o ditador Benito Mussolini. Mussolini havia chegado ao poder em 1922. E muitos acham que o ditador italiano chegou ao poder via golpe de Estado, mas isso não é verdade. Como Hitler, Mussolini atingiu o poder por vias democráticas. O rei Vitório Emanuele II convidou o então deputado e líder do Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini, para formar um governo em seu nome, justamente em 1922. E o rei fez isso por pensar que Mussolini podia unir um país em estado de guerra, com esquadrithi, ou pelotões fascistas, abertamente atacando sindicalistas e socialistas, principalmente no norte do país. A marcha sobre Roma, que nem foi uma marcha, os fascistas de Mussolini chegaram ao norte da Itália, de trem, não foi bem um golpe de Estado. Mussolini tinha sido feito primeiro-ministro pelo rei, quando as camisas negras fascistas saquearam Roma. A marcha sobre Roma foi uma maneira de Mussolini mostrar força para sua base, composta por fascistas e camisas negras, e para o parlamento, ao mesmo tempo, ele queria mostrar então força. Ele mostrava força para sua base por deixar claro que eles, de certo modo, estavam atacando Roma. E tiveram um sentimento, mesmo um sentimento falso, de estarem participando da Revolução Fascista, que essa ala radical dos esquadrithi e dos camisas negras tanto queriam. Mas, ao mesmo tempo, ele mostrou força para o estabelecimento conservador italiano, que ele fazia parte do estabelecimento nesse momento, por expulsar os fascistas depois de somente um dia, somente, entre aspas, somente um dia de saque, assim mostrando ao parlamento que ele estava no controle e só ele podia parar a violência na Itália. Então, essa é uma pequena digressão, mas para explicar como Benito Mussolini chegou ao poder na Itália. Voltamos agora, então, para a criação da Roma. A Associação Esportiva Roma começou a ser fundada em 1927. Nesse ano, Ítalo Fotti, um ex-jolador do Cáutio, um representante de Roma ao Partido Nacional Fascista, convenceu Mussolini que a capital italiana precisava de um time forte para fazer frente aos mais vitoriosos clubes da Padânia. Importante ressaltar que, antes da criação da Roma, nenhum time ao sul da Padânia havia vencido o Campeonato Italiano. Só abrir uma aspas, abrir um parênteses aqui, na verdade, a Padânia é outra maneira de se referir ao norte da Itália. Você revisou a região da Lombardia, do Piemonte, ali até a própria Veneto. Então, essa seria a região da Padânia. Porque, como vimos antes, a Lazio foi o clube romano talvez mais bem-sucedido, mas só tinha três vistas. Nunca havia conquistado propriamente o Campeonato Italiano. Então, para atingir o objetivo de ter um clube forte em Roma, para realmente fazer frente ao Gênua, a Juventus e ao próprio Milan, que estava surgindo, o Mussolini autorizou que Fotti fundisse clubes menores de Roma em um só. E três clubes da cidade aceitaram essa fusão. Eles sendo o Futebol Clube de Roma, o Societat Sportiva Alba Audace e o Fortitulo Pro Roma Societat de Gimnática e Sticherma. É um clube de nazis grima. Tem na Argentina também. A única equipe romana que se recusou a participar dessa fusão foi a Lazio, que já era um clube maior que os outros e já estava bem estabelecido. E foi com essa fusão dos três clubes que nasceu a Associazione Sportiva Roma, que era então um projeto do Mussolini para ter um clube forte na cidade eterna de Roma. Mas acabou que não foi um clube tão forte assim. Mas vamos ver mais para frente. É justamente isso. E nós vamos entrar agora aqui um pouquinho no próximo tópico, no tópico em Mivoe, entrando agora, sobre... Vamos entrar de fato na história da rivalidade, falando um pouco sobre as bases políticas, as inclinações, igual fizemos no nosso episódio do Old Firm, onde falamos sobre como pensam as torcidas de forma geral de cada equipe. Mas é interessante pensar que a Lazio era uma equipe... Hoje em dia, já vou dar outro spoiler aqui, a Lazio é uma equipe que é mais inclinada a ideais direita, tem uma base política atrelada à elite da região do Laço, da Lazio. E é interessante pensar que a Roma, de fato, foi o time que foi criado pelo Benito Mussolini, por um parceiro, uma pessoa atrelada ao governo de Benito Mussolini. Não foi a Lazio, de fato. A Lazio, inclusive, se recusou a fazer parte desse experimento do Mussolini. Então, sempre é interessante ver. Acho que esses são aqueles momentos da história que nós precisamos até entender. Porque, por mais que hoje em dia teve essa guinada, a gente pode até analisar, e vamos falar sobre isso, sobre o porquê da Lazio ser esse time mais atrelado lá, ideais direita. No passado, a Lazio se declinou a fazer parte dessa união, desse experimento de Benito Mussolini. Exatamente. E é importante até dar uma ressaltada aqui de que, diferentemente da Volata, esse experimento de Mussolini de fazer um clube forte em Roma vingou. E a Roma está aí até hoje. É, justamente. Você até falou que a Roma era um time fraco, não sei. Eu acho que é difícil falar que a Roma era um time fraco. Eu acho que foi um experimento que deu certo, sendo honesto. Competitivo. Competitivo. O time de Champions eliminou o Barcelona na Champions League faz um pouco tempo. É um time competitivo, né? Convermos. O Miguel mencionou aí o episódio do Wolfern e o Gui da Volata para os ouvintes que estão ouvindo agora e não nos escutaram nesses episódios. Não tiveram oportunidade de ouvir. Exato. Não tiveram essa oportunidade, por favor, podem conferir lá o episódio da Volata. Muito legal. Esse já foi um experimento como o Gui falou, que foi um fracasso, né, Gui? Mas o episódio do Wolfern também de Celtic Rangers. Inclusive, esse episódio do Wolfern foi o nosso primeiro episódio sobre clássicos históricos, né, que tiveram essa repercussão no mundo das ciências sociais. Então, vale a pena, se você estiver ouvindo no Spotify, é só subir um pouquinho, clicar. Se você estiver no YouTube, que também é outra ferramenta usada, você está aí na nossa playlist, é só clicar e ver esses nossos episódios. Mas, enfim, mais alguma coisa para adicionar, Gui? Não, só então para exaltar uma coisa aqui. Eu falei que a Roma é fraca, mas isso foi apenas um comentário jocoso. A Roma tem, acho que... Apesar de ter somente três Scudetti, a Roma deve ter uns 15 campeonatos, vice-campeonatos. Então, sim, a Roma foi um experimento que deu certo, é um grande time italiano. É isso. A Roma é o seu galão, né, cara? Eu ia falar isso, um atletico mineiro da Itália. Você tinha que ser mais bonzinho com a Roma, eu acho que era. A Roma tem mais campeonatos que o Atlético. Enfim, se você for comparar... Então a gente estava sendo bonzinho com o Atlético. Então, veja, se você for comparar o que tem mais campeonatos na Itália, também tem muito mais do que no Brasil, né? Então, acho que a gente tem que fazer aquela proporcionalidade, né? Convenhamos que a Roma seria o Atlético Mineiro. Enfim, estamos entrando em muitas tangentes aqui. Vamos fechar esse nosso kick-off e partindo, então, para o próximo tópico, o Tóquio Mevoi. Então vamos descobrindo um pouquinho sobre a história da rivalidade entre Alásio e a Roma. Bem-vindos de volta ao segundo bloco do nosso sétimo episódio do podcast Bolei dos Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast Jornal Digital Poder 360, o nosso Tóquio Mevoi. E agora vamos falar um pouquinho da história da rivalidade, como cada torcida tem uma certa inclinação política das controvérsias do clássico e muito mais, não é mesmo, Miguel? Me conta disso aí. É justamente isso. Gui, muito obrigado por essa apresentação. E vamos justamente entrar de bate-pronto, né? Como é que formou essa rivalidade. Como o Gui já expôs brevemente, no nosso primeiro bloco, aqui, o kick-off, a equipe, a sociedade esportiva da Roma foi criada como um experimento do Mussolini e seus aliados de criar uma equipe forte na capital da Itália, a Roma, né? A Lagos já existia, era uma equipe que foi fundada em 1900 e já existia uma equipe relativamente poderosa, mas não tinha nenhum título de expressão, como o Gui bem expôs. E assim, o Partido Nacional Fascista, voltando até para quem já está acompanhando o nosso podcast há algum tempo, aquela ideia de ter algo, de ter atividades, né? Para os trabalhadores se ocuparem após o lavoro. Voltando toda aquela associação da Organização de Dopo Lavoro, depois do trabalho, os trabalhadores tinham que ter alguma atividade para se ocuparem. Seja a Volata, aquele jogo que nós já entramos, debatemos aqui no podcast Pelos Humanos, ou uma equipe forte do Carleton, ou do futebol. E a Roma era essa ideia, não era? Exatamente, Miguel, se eu fazer um adendo aqui, esse Dopo Lavoro era importante, a gente falou isso no episódio da Volata, mas eu quero ressaltar, esse Dopo Lavoro era importante porque se os trabalhadores não tivessem nada para fazer depois do trabalho, a chance deles conseguirem assumir sindicatos e insatisfação e revolta era forte. Então, para ter... É isso, o perigo vermelho ainda era presente, querendo ou não. E era melhor que eles feçam alguma coisa para fazer, usando o português, claro, para ocupar o tempo, para não ficar na cabeça em reclamar, em se organizar e se revoltar. Era para ficar ali mesmo, vai jogar o futebolzinho para ficar tranquilo. Para gastar seu tempo, é isso, justamente isso. Não poderia, usando o português claríssimo, como escorreito, Guilherme Ribeiro Paturi, como sempre, diretamente Toronto do Canadá, mas com aquele português que qualquer um fala na Rua Augusta de São Paulo. Então, continuando aqui com a nossa história, a primeira partida disputada entre a Roma e a Lazio foi jogada no dia 8 de dezembro de 1929 e terminou com uma vitória de 1x0 para a Roma. A Roma, mesmo sendo uma equipe nova, formada, venceu a Lazio por 1x0. Convenhamos que a Roma também foi uma junção de três equipes, mas tudo bem. Já no primeiro derby da Capitale, tivemos uma vitória para a Roma em 1x0. E a primeira vez que a Lazio, inclusive, venceu o Clássico foi apenas três anos depois, no dia 23 de outubro de 1932. É importante falar que, de acordo com pesquisas recentes, conduzidas, as equipes possuem a quarta, sendo essa a Roma, e a sexta, sendo essa a Lazio, maiores torcidas do país. Ou seja, são equipes que, apesar de não terem todo esse poderio, essa força no espectro nacional, são equipes que, no contexto regional, têm forte apoio. principalmente a Roma é uma equipe que tem grande torcida dentro da capital. A Lazio, um pouco menos. Porém, a Lazio é uma equipe que tem muita torcida na região do Laço, da Lazio, que é, como o Guia entrou aqui, a região administrativa onde está embedada a capital italiana. Miguel, isso vem justamente do nome. A Lazio foi fundada com essa ideia de não representar só Roma, mas o Estado inteiro. Então, o fato de ter essa torcida maior pelo Estado vem justamente dessa ideia da própria fundação, não é mesmo? É, justamente isso. Eu acho que essa ideia de nome, o João pode entrar um pouquinho aqui agora, auxilia um pouco. Temos aqui, por exemplo, no Brasil. Vamos entrar aqui no contexto de São Paulo. Estamos aqui falando de São Paulo. O João esteja em Itu, aqui no interior, mas ele tem algum conhecimento, ele pode falar. A equipe do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, não tem a maior torcida do Estado. Batalha, dentro do Estado de São Paulo com o Palmeiras, até próximo, o São Paulo tem mais torcida, mais batalha com o Palmeiras, com o Corinthians muito à frente. Mas algo que auxilia o São Paulo Futebol Clube, até em termos internacionais, a ter esse amparo, essa popularidade, é que o São Paulo Futebol Clube tem o nome da cidade e também o nome do Estado. Isso é importante, não é, João? Não, com certeza, Miguel. Eu acho que, sem dúvida, isso foi... Ter o nome da cidade, no caso da Roma, carregou um certo peso na popularidade do time. E também... E da Lásio no Estado, né? Da Lásio no Estado, porém, a Roma... Não, porque a Lásio tem mais torcida nos arredores da cidade, que é um time, é um time, assim, mais do subúrbio, isso que a gente quer dizer. Não, com certeza, com certeza. A Lásio, aos arredores do Estado, com certeza, a Roma muito por causa de carregar o nome da cidade, de Roma sendo uma cidade turística, e ser visitada por amantes de futebol do mundo inteiro, o pessoal busca o time da cidade e, consequentemente, vão a Roma, vão a... Compram uma camisa da Roma e não da Lásio, né? Acredito que não são todos os tornamantes de futebol que sabem que a Lásio é da cidade de Roma, acredito que não são todos. Mas, com certeza, acho que é muito importante como a torcida torcida-se de uma equipe exposta não somente dentro do sítio da equipe, mas fora. Tanto que São Paulo, por exemplo, tem torcidas muito fortes no Paraná, no Nordeste, do país, aqui no Brasil, como outras equipes também. Muitas vezes a gente ouviu falar na Bahia, você torce primeiro para o Bahia ou para o Vitória e segundo para o Flamengo. é muito comum isso, ou para o Vasco. É muito comum, mas é isso. É, justamente, mas eu queria só fazer esse paralelo, que o São Paulo foi um clube que eu pensei que tem essa conexão, um clube grande, que tem alguns outros clubes, por exemplo, o Paraná Futebol Clube, que porta o nome do Estado, mas, enfim, o São Paulo porta o nome da cidade e do Estado. Acho que isso aí auxilia, assim como o Gui já fez essa menção aqui a Lásio cortando o nome da região administrativa do Lásio. Enfim, eu vou aqui fazer outro adendo, um comentário, acho mais uma recomendação para vocês tiverem um tempo, pesquisa no YouTube o canal do Copa 90 sobre o Derby da Capitale, onde vocês poderão ver um documentário curto de 14 minutos sobre esse clássico que nós estamos debatendo aqui, onde eles falam sobre essa rivalidade fervorosa entre a Lásio e a Roma. E nesse documentário aqui, é nítido a importância desse jogo no geral. Como o Gui já falou, assim, não só na época de Mussolini, como num contexto geral, até os dias atuais, as equipes do norte da Itália, sendo essas três, vamos falar aqui de um modo geral, a Juventus, o Milan e a Inter, possuem ampla, assim, vantagem com qualquer outra equipe da Itália, em termos de título, em termos de torcida, essas três equipes dominam a Península Itálica no futebol. Assim, para a equipe da Roma e para a Lásio, se bem que hoje em dia temos o Napoli, que está bem forte, atualmente campeão da Copa Italiana, mas enfim, essas três equipes historicamente são as melhores. E por este motivo, nesses documentários até falam, entrevistam vários torcedores, torcedores organizados, os ultras da Lásio, da Roma, e esses torcedores falam que para eles, inclusive, é mais importante vencer o derby do que vencer um título no final da temporada. Entrevistam vários que perguntam, é mais importante para vocês vencerem a Série A, vencer o Scudetto, ou ganharem o clássico da Lásio no próximo final de semana? E eles respondem contundentemente que é mais importante vencer o clássico. Então, virou meio que uma cultura, acho que pode ser analisado assim. É como se eles estivessem, de fato, concorrendo para ver qual equipe será sagrada como a equipe que é rei, reina sobre a Cidade Eterna, sobre Roma. por mais que a Roma tenha uma torcida maior dentro da cidade, eu acho que é um clássico que é único por dividir, não dividir uma cidade como nós vimos no Old Firm, mas tem todo esse poderio. A Lásio sendo uma equipe que tem essa torcida nos subúrbios, nos arredores da cidade, enquanto a Roma é mais concentrada. A Lásio entrando aqui é uma torcida que no geral está mais atrelada a políticas de direita, é uma torcida que tem no mínimo uma característica de ser mais atrelada a políticas elitistas, enquanto a Roma estaria mais atrelada à esquerda. Assim, também é um clássico que tem toda essa conotação política, uma inclinação forte política e tem amplos exemplos, é só lançar, jogar no Google e você poderá ver exemplos, é fácil encontrar exemplos sobre a inclinação política tanto da torcida da Lásio como da torcida da Roma. Um exemplo disso, inclusive, seria há vários anos, há mais de 20 anos, em 1988, quando a torcida da Lásio, conhecida também como Laziale, é importante frisar que isso é uma minoria da torcida da Lásio, embora seja uma minoria que é bem vocalizada, é uma parte da torcida que está sempre cantando, exibiram uma bandeira, um bandeirão, chamado bandeirão, com a seguinte frase, Auschwitz, durante o clássico contra a Roma, Auschwitz, em menção ao campo de concentração nazista, é a sua cidade e o forno é a sua casa. Aí uma frase horrível, temos que condenar, com certeza, mas demonstrando como a equipe da Lásio, não a equipe da Lásio, mas a torcida da Lásio pode ser atrelada e é, de forma geral, atrelada mais à política de direita, até fascistas, por ter essa minoria, embora seja uma minoria bastante fervorosa e vocalizada, que expõe bandeiras portando suásticas, símbolos fascistas em jogos e até bandeiras com frases condenáveis e repugnantes como essa aqui sobre Auschwitz de 1998, não é mesmo, Gui? Exatamente, exatamente, e eu só queria fazer um adendo aqui, que a gente falou do Old Firm, no último episódio dos clássicos, agora estamos falando do Derib de la Capitale, e eu quero trazer esse paralelo entre os dois, porque tivemos esse ano, aliás, acho que ano passado, 2019, tivemos o Celtic versus o Lásio pela UEFA Europa League, e tivemos vários confrontos entre, como vocês se lembram, o Celtic é um time muito, como a Roma até, mas acho que mais que a Roma, atrelado à esquerda, e o Lásio tem esses, tem os ultras, o Lásio tem essa inclinação mais ultra-direita, até fascistas, como vimos, quando tivemos esse confronto entre o Celtic e a Lásio, tivemos diversos conflitos entre os torcedores, incluindo brigas de verdade, com até facadas e bandeirões e faixas bastante pesadas de ambos os lados, na verdade, não foi? É, justamente isso, e inclusive, são equipes que comumente, há essa união, o Celtic é uma equipe que está atrelada fortemente à Roma devido a essa inclinação política, são equipes que, ainda mais no continente europeu, por ser um continente tão enxuto nesse sentido, você pega um avião e está de Edimburgo, na verdade, de Glasgow para Roma, é um pulinho, entre aspas, mesmo, então, são equipes que estão sempre se comunicando, e o Celtic, sendo uma equipe que é, assim, fortemente atrelada à ideais de esquerda, vendo na Roma outra equipe que tem, vira, de fato, torcidas irmãs, e assim, quando existe uma partida entre essas equipes irmãs, ou, de fato, uma equipe dessas contra o rival local da outra, é fácil e até inteligível esses conflitos, com certeza condenáveis, mas entendemos e até obrigado, Gui, de novo, por fazer esse adendo, porque é importante entender até como essas rivalidades reverberam, assim, no contexto continental, não é? É sempre isso, é importante entender aqui no Boeiro de Manas que esses tópicos que nós debatemos evadem até o âmbito regional, o contexto nacional italiano e até o continental, são histórias mundiais, tem torcedores da Lazio, da Roma no Brasil, que se atrelam a ideais políticos devido às diretrizes seguidas pelos seus times, pelos ultras dos seus times, então, é sempre aqui nós estamos fazendo esses comentários aqui no Boleiro de Manas para entender como o futebol e os esportes em geral reverberam no campo da política e nas ciências sociais como total, e isso é um exemplo claro de como no contexto europeu essas parcerias dentro do campo político reverberam fortemente nas rivalidades futebolísticas. Exatamente, e só para clarificar, o que aconteceu nesse jogo específico entre o Celtic e a Lazio foi que no jogo em Glasgow, os torcedores do Celtic mostraram uma faixa que tinha uma figura que lembrava o Mussolini em sua posição em que ele foi morto pelos partizanos italianos ao fim da Segunda Guerra e com a frase escrita Follow your leader ou siga o seu líder justamente para os torcedores da Lazio seguirem o Mussolini à morte algo assim e durante a partida em Roma dois torcedores do Celtic foram esfaqueados por torcedores ou ultras não são nem torcedores por ultras e bandidos da Lazio. É isso mesmo. Então, assim não há tempo para mais nada fechando aqui o nosso segundo bloco Tóquio Mevoi passando então para o terceiro e último bloco dessa primeira parte o arremate. Olá, você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas um programa Podercast a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Vamos lá, então agora vamos falar um pouco sobre a história futebolística da estatística do Derby de la Capitale. Entre as duas equipes houveram 190 partidas disputadas incluindo jogos não oficiais claro entre a Roma e a Lazio. A Roma leva vantagem em confrontos diretos tendo 71 vitórias contra apenas 52 vitórias da Lazio e também houveram 66 empates. A Roma também marcou mais gols nos clássicos marcando 239 vezes contra 193 feitos pela Lazio. A maior goleada da história do clássico foi uma acachapante vitória da Roma por 5 a 0 1933. A maior parcada Lazio em cima da Roma nem chega a ser uma goleada sendo 3 a 0 na temporada de 2006 e 2007. Eu não sei se você concordar comigo João mas pra mim 3 a 0 não é goleada pra mim é a partir de 4. Não 3 a 0 é outro dia o Galo goleou os São Paulo 3 a 0 né então goleou entre aspas né Guilherme eu acho que não foi goleada bem é aquele negócio pra mim goleada é 4 a 0 mas 4 a 1 também é goleada então aí você tem que ver é tem que 4 a 1 é goleada 3 a 0 é goleada aí vai de cada um também mas voltando aqui pras estatísticas em taças a Roma foi campeã da Série A em 3 oportunidades nas temporadas de 2000 2001 de 82 e 83 e de 41 42 já Lazio ganhou duas vezes nas edições de 73 74 e 99 e 2000 a Roma venceu a Série B é sim a Roma disputou a Série B igual o cruzeirozão do nosso amigo Guilherme Paturi mas não disputou a C né Gui ainda não ainda não já o cruzeiro também ainda não exato continuando a Roma venceu a Série B em 1951 e 52 e a Lazio venceu a B em 68 69 no âmbito internacional a Lazio venceu a UEFA Cup Winners Cup na temporada de 98 99 e a UEFA Super Cup na temporada de 99 2000 já a Roma por sua vez ganhou a taça das feiras em 60 61 pra quem não conhece a taça das feiras é a atual Europa League né a taça das feiras que pra mim inclusive eu queria fazer um anendo aqui um apelo ao nosso claro presidente da UEFA por favor volte com o nome taça das feiras que era muito melhor lindo nome todos os nossos ovunques vão concordar que a taça das feiras era muito melhor muito mais simpática né eu diria taça das feiras exatamente concordamos um parênteses também que eu deixei passar quando o João tava falando dos títulos da Série B que ambos a Roma e a Lazo venceram em temporadas distintas claro se eu não estou enganado o único clube italiano que nunca caiu que nunca disputou a Série B foi a Internacional Milano então isso claro e bela pronunciação Gui obrigado vamos lá vamos voltar aqui pra estatística a Roma ela leva vantagem na Copa Itália vencendo a competição em nove oportunidades contra a Sétio da Lazo porém a Lazo leva a vantagem na Supercopa Italiana conquistado ele teve a oportunidade e conquistou cinco vezes contra só apenas duas da Roma a única vez que tivemos um derby della Capitale na final de um torneio foi na temporada de 2012 e 2013 na final da Copa da Itália nessa ocasião a Lazo se sagrou campeão vencendo a Roma por 1 a 0 com o gol do capitão Senado Lulic 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 pronunciação certa Lulic pronunciação a brasileirada é só são duas equipes que por mais que não tenham igual eu falei todo esse poderio no contexto continental acho que são equipes importantes no contexto nacional e essa rivalidade eu acho que transborda qualquer categoria futebolística e por ter todo esse nexo político-histórico essa conotação da Roma ter sido um clube fundado nos ideais fascistas com uma ideia de dopolavoro uma ideia de ocupar os trabalhadores após o trabalho uma artimanha de Benito Mussolini e seus aliados e uma equipe que inclusive fez essa transição que hoje em dia está gravemente atrelada a ideais da esquerda é interessante analisar esse derby esse clássico sobre esse viés político histórico por mais que não seja que nós entramos no Old Firm o Old Firm por exemplo era um clássico que com certeza divide a Escócia em termos políticos mas também em termos futebolísticos as duas equipes são as maiores equipes da Escócia sem sombra de dúvidas enquanto a Roma e a Lasso são duas equipes que não tem toda essa força no entanto é importante ter essa consciência que são esse clássico o Derby da capitale é um clássico que tem todo esse poder por ser um clássico gravemente político não é Gui? é exatamente exatamente acaba sendo um clássico maior por causa disso porque como você falou muito bem Miguel a Roma e a Lasso são equipes enormes claro só que não tem o mesmo poderio que uma Inter de Milão o próprio Milan a Juventus esses clubes da Padânia como eu falei no começo do programa com mais títulos mais vitórias mas por que tem essa divisão tão forte política e chega até a ser cultural em alguns momentos acaba que esse clássico tem uma proporção tão grande como o Derby de la Madonina é isso? Derby de la Madonina está boa está boa a pronúncia bem melhor bem melhor é o Giuseppe Meaza barra San Siro entre a a Inter de Milão e o Milan é isso mesmo então com isso creio que estamos finalizando essa nossa primeira parte do sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas esse próximo episódio esse episódio na nossa série de clássicos históricos aqui no podcast Boleiros de Humanas mais uma vez gostaria de agradecer por a sua participação em nossa exploração convido vocês a clicarem ou a continuarem a ouvir aqui para a nossa segunda parte onde nós teremos os clássicos blocos do desculpa do Shurout onde teremos uma série de perguntas e respostas sobre o clássico o Derby da Capital e também entraremos no nosso quinto e último bloco as Alternadas onde teremos um debate sobre temas livres que vão rodear o Derby o clássico da Capital comum então uma vez muito obrigado por todo o seu apoio o Gui tem algum adendo? sim antes de encerrar só queria dar um spoiler o próximo clássico dessa série vai ser Sul-Americano Sul-Americano gostei cantou aqui o Gui então é isso muito obrigado sigam com nós se vocês quiserem ouvir a segunda parte do podcast Boleiros de Humanas muito obrigado e até a próxima Olá sejam todos bem-vindos de volta a segunda parte do sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas um programa Podercast a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360 lembrando eu estou aqui Miguel Galuti Rodrigues juntamente com João Galuti Rodrigues e Guilherme Ribeiro Baturi diretamente de Toronto no Canadá nesse episódio na primeira parte já falamos um pouco sobre a história componentes políticos do Derby della Capitale que é o clássico jogado entre as equipes da Lásio e da Roma ambas da cidade de Roma a capital italiana agora então estamos iniciando o nosso quarto bloco o Shurout onde tradicionalmente temos uma série de perguntas e respostas é um meio que um jogo de trivia sobre o clássico em questão então sem mais delongas vamos passar para a primeira pergunta hoje vamos começar com o Gui respondendo depois o João terá a chance de responder e assim vocês também vão respondendo jogando aí com eles vamos ver quem sai melhor aquele tradicional confronto entre Brasil e Canadá sem mais delongas então Gui qual equipe aplicou a maior goleada da história do clássico e qual foi o placar seria um 5x0 aplicado pela Roma em novembro de 1933 seria um 4x1 aplicado pela Lásio em janeiro em janeiro ou seria um 7x1 aplicado pela Roma em dezembro de 2000 olha foi a foi o primeiro a opção A que foi uma goleada na Roma para a semana lá de 5x0 em novembro de 1933 João mesmo a pergunta qual foi a maior goleada e qual foi o placar deste jogo a resposta correta é 5x0 Roma em 1º de novembro de 1933 nossa mas sabe até o dia esse aí pegou na wikipedia porém se o cara se os nossos caros ouvintes estão ouvindo e se eles prestaram bem atenção na primeira parte do podcast eles também vão saber a resposta que a resposta está lá justamente ok e sim a resposta é exatamente essa o cara falou até a data o dia exato ele chamou a responsa se eu fosse você eu tomaria cuidado mas é isso a resposta correta é o 5x0 aplicado pela Roma o 4x1 também ocorreu o maior placar da Lazio a gente falou que o maior placar aplicado pela Lazio era um 3x0 mas daí acho que vai do seu critério você acha que 3x0 ou 4x1 é maior eu realmente não sei medir isso o que você acha aqui 3x0 por não ter levado o gol não 4x1 pra mim é o tradicional 3x0 não é goleada mas 4x1 é mesmo sendo a mesma diferença de gosto clássico enfim passando então para a segunda pergunta os dois acertaram a primeira pergunta a segunda pergunta é uma pergunta bem simples qual foi o atleta que mais jogou mais participou do derby da capitale seria o francesco toti o sérgio santarini ou o guido macete joão você está com a palavra toti santarini ou macete a resposta correta é o capitano francesco toti boa pronúncia mas é o que a resposta está com francesco toti gui qual é a sua resposta olha considerando que o toti começou a jogar em 1933 pela hora profissional e parou de jogar outro dia o Rogério Senni o toti o Paulo Baier então eu vou de exatamente então por isso eu vou de francesco toti também mas justamente isso a resposta está correta ambos acertaram o francesco toti o eterno capitão da associação esportiva Roma participou de 13 jogos 13 derbies da capital e é o jogador que mais participou desses jogos efetivamente francesco toti o eterno capitão da equipe da Roma os dois estão corretos novamente agora então para desempatar gui respondendo essa pergunta primeiro acho que é uma pergunta um pouquinho mais difícil tem que ter um conhecimento maior principalmente futebol italiano eu quando estava escrevendo essa pergunta até fiquei em dúvida mas enfim passando então para o questionamento em todos os clássicos do mundo existem jogadores taxados de traidores por trocarem de lado e após passagens gloriosas até nas suas equipes jogarem por grandes rivais qual desses jogadores não jogou pelas duas equipes do derby da capitale ou seja qual foi o jogador que não traiu entre aspas a Roma foi jogar na Lazio ou traiu a Lazio e foi jogar na Roma posteriormente seria guia A Alexander Kolarov B Luigi di Biagio grande volante italiano ou C Gorampandev atacante da Macedônia Gui sua resposta olha vai ser para a iluminação isso aqui eu como vocês sabem acompanho a gloriosa equipe da Atalanta e outro dia teve Atalanta e Spau é Spau que fala SPAL é o time e quem era o técnico era o Luiz de Bádio e falaram na transmissão que ele já tinha jogado e falaram na carreira dele ele jogou na Roma e na Lazio só me lembro agora entre Kolarov e o Pandev eu vou chutar o Pandev Gorampandev é a minha alternativa final minha resposta final ali Gorampandev atacante da Macedônia Macedônia agora inclusive que mudou de nome Macedônia que antes era a Former Yugoslavic Republic of Macedônia não era isso o nome oficial do país agora virou Macedônia do Norte oficialmente porque Macedônia também é um estado grego não é isso Gui exatamente ali no Norte da Grécia e tem essa disputa entre a Grécia e a agora Macedônia do Norte sobre o legado de Alexandre o Grande aí a disputa do nome o Gui que é um inclusive um dos maiores especialistas em Alexandre o Grande do Brasil né Gui não é mesmo modéstia à parte não não é verdade não é verdade mas eu conheço um pouquinho é um é um bom conhecedor um dia a gente vai fazer um episódio sobre corrida de bigas e o Gui vai contar tudo sobre Alexandre o Grande pra vocês enfim João qual desses jogadores não jogou por ambas as equipes seria o Alexander Kolarov lateral também zagueiro meio campista é aquele cara aquele coringa clássico coringa Alexander Kolarov Luíde de Biagio ou Goran Pandev qual destes não jogou por ambas as equipes o Gui me ajudou nessa que ele meio que contou uma né brigado aliás obrigado aí mas tô brincando eu se eu me recordo acho que o Pandev jogou somente na Lazio então Pandev os dois vão de Pandev então perfeito os dois estão corretos Kolarov jogou primeiramente na Lazio vocês vão lembrar agora que o Kolarov passou um bom tempo na Roma depois ele passou um tempo no Manchester City foi jogar na Roma agora está jogando na Internacional agora o Luíde de Biagio por mais que tenha marcado época na Roma começou na Lazio ele foi juvenil da equipe da Lazio é chamado Primavera na Itália as equipes juvenis se chamam Primavera é o termo utilizado e ele fez um jogo pela equipe profissional da Lazio e depois rondou um pouco pela Itália e foi jogar na Roma onde ele tem maior contato com a torcida a identificação e o Goran Pandev de fato só jogou pela pela Lazio jogou também no Napoli na Internacional ele é um jogador que enfim já esteve teve suas voltas lá no futebol italiano hoje em dia joga pelo Genoa mas estão corretos os dois Goran Pandev por sinal é um jogador que eu aprecio muito não sei vocês sempre achei que marcava muitos gols é um jogador que só jogou pela Lazio os dois acertaram as três espero que vocês também aí nas suas casas tenham os portado bem como os nossos dois apresentadores aqui os dois foram bem hoje em pô é difícil ter episódio que os dois mandam bem desse jeito mas parabéns muito bem então passando para o nosso último bloco as alternadas sejam bem sejam bem-vindos então ao nosso último bloco aqui do sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas um programa PoderCast a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360 lembrando que hoje aqui estamos debatendo o derby da capitale o jogo clássico entre as equipes da Lazio e da Roma como parte da nossa série recorrente aqui no podcast Poder de Humanas sobre clássicos futebolísticos que tem grande impacto reverberações no mundo das ciências sociais já falamos aqui na primeira parte sobre como esse clássico tem forte inclinações políticas agora com uma porcentagem da equipe da Lazio sendo inclinada a ideais de extrema direita até condenamos já que algumas manifestações de torcedores da Lazio antissemitas onde eles portavam bandeiras com suásticas e tudo isso já falamos da nossa primeira parte vocês que não viram ainda no Spotify ou que já estão vendo no YouTube acho que já conseguiram dar a ouvida mas quem não clicou na primeira parte recomendo altamente que vejam antes de continuarem nessa nossa exploração enfim passando então para as nossas alternadas onde vamos ter o nosso debate clássico meio em temas abertos que rodeiam o tópico debatido hoje sem mais delongas passando aqui a nossa primeira pergunta vamos começar com o João respondendo hoje porque o Gui que começou no Shurout então João na sua opinião por que um clássico tão rico tão assim palpável como o Derby della Capitale acaba sendo deixando de lado no hall da fama entre vamos colocar aqui entre aspas dos maiores clássicos futebolísticos do planeta obrigado Miguel bom até estranho não ter tanta atenção a verdade eu acho que não tem tanto não posso dizer a mídia não dá muita atenção para esse clássico e até estranho falar isso porque tem clássicos de equipes menos expressivas acredito eu que tem mais importância mas menos expressivas eu quero dizer no contexto internacional que acaba que tem menos importância no contexto internacional porém levam muito mais atenção por exemplo muita atenção por causa da rivalidade local e talvez até regional ali um exemplo disso por exemplo seria acredito eu na verdade estaria no mesmo patamar esse que eu ia falar Fernibat Galatasaray um pouco por estar numa uma liga mais fraca de menos atenção porém por serem as equipes mais importantes desses dois países eles acaem tendo um conflito forte por trás também uma história muito grande por trás e acaba levando mais atenção a Roma e a Láser elas não são as equipes de mais expressão do da Itália então elas acabam dentro da Itália mesmo já ganhando menos 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 mídia entre as da mídia de cobrir um clássico ou de falar sobre um clássico que tem um contexto em uma história muito grande que a gente viu aqui nesse podcast eu acho que isso diz muito que a falta de interesse do público geral nesse clássico mas como eu digo é uma o clássico acaba sendo ofuscado pelos outros clubes que tem dentro do país se por exemplo o Ásio e o Roma fossem de um país com menos equipes equipes fortes dentro do futebol internacional provavelmente a gente estaria falando mais nós obviamente estaríamos falando mas o restante da mídia com certeza estaria falando mais sobre o clássico da capital também perfeito colocação por que você acha então mesmo a pergunta para a gente começar que o derby da capital tem talvez menos não importância mas não recebe não acaba não angariando a mesma cobertura no mínimo no espectro internacional como outros grandes clássicos e rivalidades do futebol mundial então acho que é muito do que o João falou eu vou colocar um pouco mais é bem isso mesmo na verdade é porque eu acho que porque a Roma e a Lazio são bem menos são bem menos bem são menos bem sucedidos dentro da Itália quando comparado com os outros clubes por exemplo a gente falou isso até no começo apesar da Roma e da Lazio serem clubes enormes serem clubes que estão sempre ali disputando que estão indo para competições europeias até ganhando competições europeias no caso da Lazio na taça das feiras não desculpa a Roma ganhou a taça das feiras não foi foi a Roma que ganhou a taça das feiras me desculpa para a torcida da Roma mesmo que então sejam equipes grandes que disputam ali acabam tendo bem menos sucesso porque a Roma tem só três campeonatos italianos a Lazio só um então acaba que realmente quem acaba levando a Lazio tem dois desculpa agora desculpa a torcida da Lazio desculpa a torcida da Lazio tirei um título de vocês então acaba que mesmo assim tem menos títulos que o Milan que uma Juventus que uma Inter que realmente tem o poderio que dominam o futebol italiano e por isso acaba que o derby da Madonina entre o Milan e a Inter e até o derby da Itália entre o Milan e a Juventus tem mais popularidade mais força e por causa disso acaba que o derby da Capitale fica um pouco esquecido algo similar acontece aqui na América do Sul levando pra um contexto talvez mais familiar na Argentina o clássico mais conhecido no país é justamente o clássico entre o Boca e o River Plate mas também tem outros dois times enormes em Buenos Aires o Racing Club e o Independiente que disputam o clássico de Aves Chanea mas esse clássico é bem menos conhecido e falado do que o super clássico entre o River e o Boca fora da Argentina claro que na Argentina ele tem uma repercussão muito grande talvez até igual e talvez seja eu não sou da Itália mas eu imagino que deve ser similar na Itália o derby de la Capitale deve ter uma relevância tão falado quanto o derby de la Madonina mas fora esse contexto fora do país acaba que o clássico entre as duas equipes mais bem sucedidas do país e mais conhecidas fora do país acabam tendo essa ocupando o pensamento e o imaginário do torcedor de futebol médio fora do país porque de novo isso acha uma percepção da gente que não é da Itália porque se nós morássemos em Roma ou até mesmo ali na Florença ou Milão não mas em Florença em Nápoles talvez esse clássico teria muito mais força no nosso imaginário mas como moramos na América do Sul acaba que parece que é um clássico menos importante apesar de ser muito grande também e só para desculpa só para completar o que o João falou de ter se fosse um país menor com menos clubes seria o clássico com mais relevância eu concordo completamente por exemplo trazendo de novo para o contexto latino-americano no Uruguai o Uruguai tem bem poucos times realmente fortes na verdade tem dois só que é o Nacional e o Peñarol que disputam o Superclassic goleiro de futebol uruguacho e por serem os dois únicos times realmente grandes que ganham sempre no Uruguai acabam que eles monopolizam esse título acaba sendo um clássico bem conhecido aqui na América do Sul mesmo que esses dois times não sejam tão bem sucedidos justamente também por vir para um país menor um país com menos poderia econômico quando comparado com o Brasil e a Argentina mas é isso muito obrigado que faz sentido o que vocês estão falando aqui mas eu queria apontar que a 442 lança volta e meia para vocês que não conhecem a 442 é uma revista tradicionalíssima de futebol do Reino Unido eles lançam volta e meia uma lista dos clássicos mais fervorosos das maiores rivalidades do futebol no mundo e o Derby della Capitale constantemente está no top 5 e constantemente também sempre na verdade está acima do clássico jogado entre Milan e a Inter então eu queria só frisar e se perguntar mais na verdade para vocês se nesse caso vocês não concordariam que um clássico jogado entre equipes que são menores não tem talvez maior importância é como falei aqui no documentário do Copa 90 temos até exemplos aqui no Brasil algumas rivalidades por exemplo como o clássico rei de Fortaleza jogado entre a equipe do Ceará e do Fortaleza ou o Repá o nosso grão Pará entre o Remo e o Pai Sandu esses jogos talvez não são até mais importantes porque são considerados como títulos na verdade quem qual equipe será entre aspas o rei de Roma a Lásio ou a Roma quem vencer o derby da capitale então para vocês essas rivalidades até não tem um tamanho maior assim para mim no mínimo quando são equipes que tem essa tradição e exercem toda essa importância tanto no espectro nacional como no internacional os derbys são importantes mas eu imagino no mínimo na minha visão que quando as equipes não são assim tão fortes esses clássicos acabam se tornando ainda mais importantes por serem de fato algo regional como a gente falou aqui as equipes da Lásio e da Roma tem grandes torcidas e principalmente concentradas na região do Lásio da região administrativa do Lásio e na cidade de Roma assim para mim fica claro que esse clássico seria gigantesco devido a esses componentes porque é algo regional distintivamente regional tem toda essa importância por serem duas equipes menores de fato que às vezes não lutam tanto por uma Champions League por uma Europa League ou até mesmo uma Série A mas estão ali sempre lutando entre si são equipes relevantes mas que não conquistam títulos e por isso esses clássicos às vezes se tornam ainda mais importantes vocês não concordariam com isso? Não eu acho Miguel obrigado pela pergunta para essas equipes de menor expressão esses clássicos acabam sendo talvez o título da temporada para eles já que eles não estão acostumados a ganharem títulos de muita expressão ou de ou equipes que não ganham títulos assim não ganham títulos há anos como é o caso por exemplo acho que da Roma que está em mais de junho se não me engano já que é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil muito por conta é que aqui no Brasil a gente tem os campeonatos estaduais isso acaba ajudando muito por exemplo equipes como o Remo Bahia Atlético Mineiro Atlético Mineiro olha a provocação gratuita aí mas sempre por causa de provocações eu acho que por causa dos e eu não sou defensor dos estaduais eu não sou contra os estaduais eu gostaria que os estaduais fossem na verdade descontinuados para nós podemos adaptar o nosso calendário um calendário internacional aqui no Brasil mas isso é outra discussão para outro outro episódio para outro episódio mas os estaduais tem esse posso dizer eles são únicos e eles têm esse poder de incentivar e realmente deixarem os confrontos regionais e próximos desses clássicos mais fervorosos sem dúvida dando sentido para o ano esportivo de várias equipes que não competem em competições internacionais ou competições de primeiro da primeira linha dos seus países ou talvez competem mas são mais participativos do que competem para vencê-las acho que é isso Gui então eu acho que é bem isso que você falou no começo Miguel eu vou eu vou concordar vou concordar bastante porque é muito tem muito a ver com esse 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 sentido regional da coisa não é porque claro como eu falei no começo para nós que somos da América do Sul até para um europeu que não é da Itália médio o clássico mais importante vai ser o clássico disputado entre talvez a Juventus e o Milan ou a Inter e o Milan mas como você quando você está neste contexto regional ou seja em Roma claro que para você vai valer muito mais ganhar da Lazio ou ganhar da Roma do que quem ganha o Inter ou o Milan mesmo se você não torcer para Roma ou para ou para a Lazio porque você está inserido nesse contexto a mesma coisa seria ali se você morasse em Belém estivesse ali vendo o Remo e o Paissandu ou se você fosse um torcedor se você morasse no 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 Recife e visse o seu Náutico ou Santa Cruz disputarem e o Sport disputarem entre si porque esses clubes realmente geralmente não são campeões então ganhar do seu rival acaba sendo uma coisa mais importante então para resumir a minha resposta eu diria que sim no contexto regional é muito mais importante você não é muito mais importante mas o clássico é muito importante esse clássico o Derby de la Capitale é muito importante no contexto regional mas eu vou manter o que eu falei na primeira resposta de que quando você tem uma visão mais macro ou seja você é um torcedor médio vendo isso de longe do Brasil ou de outro país da Europa da África da Ásia não importa o Derby para você mais importante é o Derby entre os clubes mais bem sucedidos do país mas era justamente isso que eu queria focar não vou só fazer um comentário mas na minha opinião no mínimo por ser estou falando aqui algo mais regional acaba até tornando as rivalidades mais fervorosas que as as que já foram internacionalizadas por exemplo eu acho com certeza que as torcidas do Real Madrid e do Barcelona por exemplo são são torcidas que são rivais tem essa rivalidade entre si mas já que são marcas internacionais agora é impossível comparar Lásio com o Barcelona por exemplo o Barcelona é infinitamente mais conhecido mesma coisa com o Real Madrid então a Roma nem se fala são comparações que não existem e eu acho que por terem esse contexto regionalizado onde as pessoas que torcem para a Roma e a Lásio de fato assim fazendo uma generalização aqui são um pouco mais fanáticas por serem torcidas menores mais controladas as regiões acaba que esses clássicos já foram muito internacionalizados tem muitos adeptos não são nem torcedores são indivíduos que moram em Xangai ou em São Paulo ou em Singapura e se dizem torcedores do Barcelona e eu acho que às vezes esses clássicos esses derbies que tem esse contexto regional ainda mais esse contexto sofredor de times que não ganham tantos títulos assim acabam tendo toda essa importância maior e criando uma rivalidade ainda maior talvez não tenha esse glamour eu acho que vocês estão buscando isso um poderio aquisitivo maior porque o El Clássico é uma marca em si atrai com certeza muito mais atenção de fora acho difícil uma grande parcela da população brasileira por exemplo parar o que está fazendo no final de semana para assistir um derby de la capitale talvez os amantes do futebol italiano não digo nem os amantes do futebol no geral mas os amantes do futebol italiano sim agora é possível palpável que alguns fãs do futebol no geral parem para assistir o El Clássico porque é um clássico que tem mais repercussão mas em termos de grandeza eu quero dizer estritamente da rivalidade entre as duas equipes eu acho inclusive que o derby da capitale tem que ser colocado em termos equiparáveis eu diria aos torcedores de fato do Barcelona e do Real Madrid por exemplo porque como estou falando aqui existem torcedores do Real Madrid e do Barcelona e existem os adeptos então eu acho que o derby da capitale é sim um clássico importantíssimo e inegável do nosso futebol mundial é Miguel eu também acho com certeza é um clássico importantíssimo para qualquer amante de futebol isso é inegável se em algum momento eu deixei parecer que não é eu quero clarificar que é sim é um dos clássicos mais imponentes com rivalidades mais fervorosas mas o que eu estava o que eu acho que eu e o João estávamos dizendo era mais no sentido de repercussão internacional mesmo porque no termo em termos de rivalidade local e rivalidade local e regional sim é um dos maiores clássicos do mundo mas acaba não tendo essa tensão é uma tensão mais forte por serem um derby entre equipes um pouco menos bem sucedidas até por exemplo levando de volta para o episódio antigo que a gente fez do Old Firm primeiro episódio da série dos nossos clássicos do futebol muita gente não conhece o Old Firm não conhece os Celtigo Rangers por serem de uma liga mais fraca de uma liga menor uma liga que muita gente acha que até não existe mas é um das é a eu diria que é a rivalidade mais forte do mundo no mundo futebolístico e é uma coisa similar que acontece aqui no derby da capital porque é um clássico considerado por pessoas um pouco menor porque são por equipes um pouco menores acaba que as pessoas não conhecem tanto e acaba saindo desse hall da fama dos maiores clássicos do mundo apesar da rivalidade como a do Old Firm ser tão forte que justifica estar numa lista de maiores clássicos do futebol perfeito então agora só pra finalizar aqui trazendo de volta mais para o campo da história e da política vou dar dois minutos três minutos para cada pra não ficar alongando muito vamos tentar fechar isso aqui no máximo então uns sete minutinhos eu queria entender por que o por que da LASO hoje em dia ser na opinião de vocês um pouco mais atrelada a ideais de direita tendo até as facções algumas parcelas da torcida da LASO sendo atreladas a ideais antissemitas da extrema direita e a Roma que foi um clube fundado foi uma equipe fundada pelo partido fascista pelos aliados de Mussolini ter tido essa guinada um pouco mais para a esquerda vocês diriam que a LASO por ser uma equipe que está mais atrelada historicamente à região do LASO e essas áreas mais suburbanas naturalmente teve esse contexto um pouco mais elitista e a Roma por ser uma equipe que tem uma torcida mais da cidade acabou tendo uma visão cosmopolita que ajudou a ter esse entendimento mais aberto e progressista queria entender de fato na opinião de vocês qual foi o fator determinante para essas equipes uma fundada por aliados do Mussolini sendo esse a Roma acabando hoje em dia atualmente sendo uma equipe mais atrelada à esquerda e a LASO que não foi fundada pelo partido fascista acabou tendo essa guinada para a extrema direita João Bom primeiramente eu acho que é uma questão de não conhecer muitas vezes as pessoas não conhecem as torcidas e as equipes a fundo por não conhecerem por não fazerem essa pesquisa que a gente fez também e não não serem ligados muito com a história dessas equipes o a LASO como o Miguel falou antes na primeira parte agora também tem um grupo extremista de opinião um grupo extremista de opinião e acaba chamando atenção por causa disso e por isso acaba dando essa ideia que essa ideia que a torcida essa ideia de torcida que nós sabemos que é que muito pelo contrário não é isso já a Roma eu acho que é muito por causa da ligação com o passado dela que na verdade muito pela ligação do passado dela e por toda a história que aconteceu depois do da mudança de governo na Itália e passados anos eu acredito eu que eles foram inclinados a irem para o outro lado e deixarem as raízes políticas de suas origens em opinião pelo menos Gui na sua opinião então porque a LASO então teve essa guinada à direita seria uma questão demográfica mesmo da região do Lácio regiões suburbanas tradicionalmente tendo ideais um pouquinho mais conservadores e porque a Roma uma equipe fundada por aliados de Mussolini passou a ser uma das equipes com as torcidas talvez né quiçá das torcidas mais progressistas no futebol mundial então Miguel acho que você matou essa pergunta fazendo a pergunta porque eu acho que é exatamente isso acho que tem exatamente a ver com essa questão não demográfica mas eu diria essa questão de onde as torcidas estão digamos assim porque como a gente falou bem no começo quando a gente estava falando da criação da LASO a LASO foi criada para não ser um time só da capital mas da região administrativa do LASO e isso eu acho que está aí a resposta porque é comum as pessoas mais de extrema direita virem de de áreas mais suburbanas seja na Itália seja nos Estados Unidos seja na verdade em qualquer país do mundo enquanto as cidades as grandes cidades tendem a ter pessoas mais de centro ou até de esquerda por terem mais contato com com pessoas de de pessoas que tem pessoas bem distintas uma da outra digamos assim integração de grupos exatamente você tem imigrantes tem pessoas de diversos backgrounds digamos assim enquanto nos subúrbios em áreas mais suburbanas é mais 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 iguais são mais mais parecidas digamos assim e só para adicionar a isso nas eleições italianas de 2018 onde a coalizão do Matteo Salvini da Lega venceu não teve maioria mas venceu eleição no Lásio ele obteve mais votos e era amplamente conhecido que o Matteo Salvini e a sua coalizão liderada pelo seu partido da Liga ou Lega é uma coalizão realmente de extrema direita as políticas defendidas pelo Matteo Salvini são de extrema direita e ele como dissentes ganhou na Lásio o estado na região administrativa da Lásio isso mostra mais uma vez que sim nos subúrbios nos subúrbios da Lásio da região administrativa desse estado de onde temos mais torcedores da Lásio por serem de novo que se identificarem mais com o clube que não é só da capital mas da região inteira acaba que temos sim mais pessoas se tem inclinações mais de direita ou até de extrema direita enquanto de voltando para esse exemplo das eleições da Itália não foi o Matteo Salvini não ganhou a cidade a capital Roma não foi vencida por ele nas eleições isso mostra mais umas vezes que exatamente o Miguel por esse por serem uma vida mais cosmopolita acabam tendo ideais mais de centro ou até de esquerda então por isso que eu acho acredito que torcedores da Roma que vem mais da capital da cidade de Roma tem mais tem esses ideais mais de centro-esquerda e de esquerda perfeito então então feitas essas considerações concordo aí com essa última ponderação do Gui fechamos aqui o nosso sétimo episódio algo a declarar João algo a declarar Gui não muito obrigado foi muito bom estar com vocês aqui hoje mais uma vez e vamos para mais uma na semana que vem Gui também nada a declarar perfeito então estamos fechando aqui o nosso sétimo episódio já chegamos no sete que beleza o nosso projeto está progredindo muito bem como sempre contamos com o apoio de vocês compartilhem este episódio deixem seu comentário curtida o Boleiro de Humanas conta com o seu apoio sempre para isso espero que vocês tenham gostado dessa nossa exploração e até a próxima Tchau Tchau